E aí pessoal, tudo bom? Vamos lá, vem comigo. Olha, ele diz assim, um técnico de química encontra em um laboratório quatro frascos sem nenhuma indicação sobre seus respectivos conteúdos. Ele os votou individualmente com a identificação de A, B, C e D. O mesmo técnico analisa a lista dos reagentes que se encontram no referido laboratório identifica que não foram encontrados quatro frascos correspondentes às seguintes substâncias. Ora, as substâncias que ele coloca, como as quatro frascos, seria HCl, AgNO3, né? HCl é o ácido clorídico, que é a solução aquosa, Ag é o nitrato de prata, glicose, que é C6H12O6, e hidróxido de potássio, que é uma base, que é o KOH. Aí ele diz, logo, para determinar o conteúdo de cada frasco, o técnico realiza alguns experimentos cujos dados estão apresentados a seguir. Primeiro, quando a timididade elétrica não conduz, coloração da solução após indicação da fenofetaleína. Fenofetaleína é um indicador que fica vermelho-rosa na base, e encolou no ácido, ou no meio neutro, tá? E ele diz assim, ó, reação com NaCl não reage. Não conduz corrente elétrica dessas substâncias que ele colocou aí, deixa eu mostrar aqui o gráfico para você na tabela, né? Ora, uma aqui, ó. Dessas que ele colocou aí, a única que não conduz corrente elétrica é a glicose, né? Porque a glicose é covalente, e covalente não conduz corrente elétrica em nenhum estado físico, exceto, exceto se você não tiver, né? Se você tiver um ácido, aí conduz. Porque se você tiver um ácido, ele ioniza. Aí, em água, ele forma íon. Aí ele é um condutor de corrente elétrica. Então, os compostos covalentes só conduzem corrente elétrica, de um modo geral, se eles tiverem o quê? A capacidade de ser um ácido, um ácido de arrêmios. Se eles começam por H, sem água, eles ionizam. Gustavo, tem exceção? Tem, né? O carbono na forma de grafite e de grafeno são condutores de corrente elétrica, mesmo sendo compostos covalentes. Mas, de um modo geral, compostos covalentes não conduz corrente elétrica. Então, aqui é a glicose, tá? HCl. HCl, pessoal, é ácido, não? Como ele é ácido, acabei de falar. Mesmo sendo covalente, em solução aquosa, ele ioniza, produz íons. Então, ele conduz corrente elétrica em solução aquosa. E aqui, ó. A GNO3, nitrato de prata. Nitrato de prata é um sal, tá certo? E é um sal, pessoal, que vem de quem? Do AGOH, que é uma base muito fraquinha, porque as bases fortes só são as bases da família 1A e 2A, e mesmo assim, exceto, berino e magnésio, né? E o ácido nítrico, olha, ácido nítrico é um ácido forte, né? Então, esse sal tem um pH levemente para ácido, não é um pH ácido. E KOH, que é uma base. As bases de arrênios terminam em OH, os ácidos começam em H. O ácido é covalente, mas a base é iônica. Por ser iônica, ela é uma boa condutora de corrente elétrica. Então, agora só é a gente casar a tabela. Vamos lá? Olha aí. O frasco A não conduz, incolou e não reage. Então, o frasco A, pessoal, a gente tem lá a glicose, tá bom? Aí, olha, vê bem. Ele diz, ó. Sabendo que a fenofitaleína é um indicador que, se adicionado a soluções com pH maiores que 8,5, as torna rosas em solução. Vê, com pH menores que 8,5, estas permanecem incolores. E com a análise dos dados, o técnico determinou quem eram os frascos. Então, ficou fácil. O primeiro é a glicose, né? O segundo conduz com a renta elétrica, certo? Cloração aquosa após a fenofitaleína incolou. Então, ele ou é ácido ou ele é neutro. E forma precipitado. Desses que formam precipitado, quando reage com a NACL, é o AG, né? Que vai formar o cloreto de prata. Cloreto de prata é um sal pouquíssimo solúvel. Ou seja, a gente considera ele insolúvel. Então, o segundo é o AGCL. Aí, ele diz no terceiro, na letra C, conduz com a renta elétrica, é incolou e não reage. Então, é um ácido. É o HCL, né? E na letra D, KOH. KOH é uma base, conduz com a renta elétrica e é uma base forte. Então, fica a rosa. Então, a ordem ficou sendo quem? Glicose, cloreto de prata, HCL e KOH. Letra C. Uma questão bem interessante para a gente perceber aí na questão de hidrólise, pH e sal. Pessoal, é importante que você saiba as famílias A da tabela e que saiba também os sais solúveis. Aí tem aquela musiquinha, né? Nitratos, Cloratos e Acetatos São todos solúveis sem exceção Cloretos, Brometos e Edetos Ó, cloreto, ó. Exceto, Chumbo, Prata e Mercúrio Tá vendo? Então, cloreto de prata é insolúvel. Um beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau, 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 tchau.